E um consórcio que atua no centro-oeste do Brasil protocolou na Prefeitura de Birigui um requerimento para elaborar estudos para uma parceria pública-privada para a gestão dos serviços de iluminação pública. Por meio desse procedimento, a Prefeitura analisa a proposta e decide se tem ou não interesse de elaborar o chamamento público para que os eventuais interessados sejam autorizados a apresentar estudos e projetos específicos. Isso não quer dizer que o modelo apresentado terá que ser seguido 100% pela Prefeitura, além de existir a possibilidade do município adotar sugestões conjuntas de diversas propostas apresentadas para uma futura parceria público-privada.